Cuidado com o décimo de se rasgar O décimo de se rasgar Muitos dizem que ali mora um serião Matar uns preços, curtir o cara é canibal Sua missão é matar, cis 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 mulheres Forte é sua alma entregue para a luz de fé Mas ninguém sabe o propósito dessas mortes Que morrem naquele andar tem vista sem sol Uma senhora entra no elevador Aperta o botão 3 e o numerou Ela sai do elevador e vai ao tanto Sentia alguém te seguir, mas saiu tanto De repente uma vaca do peruou A pera cai sem o olho, foi meio tão bom Mas uma vítima para um mero descançado Só faltam 599 para o parto Ninguém fazia nada e nem subia no local Sabiam que ali rentava o grande mar Todo dia viram o pé de um peito no foco Só aquele andar chama as pessoas de novo O cara conseguiu cumprir a sua palavra Matar uns preços e seis pessoas No colato Perdiou o foco e tudo depois de batom Viu com sua balada, caminho do horror Uma medida para pra comer com seus tapões A morte foi linda, linda sem pois Eita caralho Vamos vender alma pra satanás Vamos Como uma vez Houve um outro Obrigado.